No Ceará, a presidenta Dilma entrega moradias do Minha Casa Minha Vida e assina mais um trecho das obras da Ferrovia Transnordestina. E mais, hoje foi a vez da população de Fortaleza falar com o governo sobre cultura, saúde, educação, redução da pobreza e segurança pública. É o Dialoga Brasil. Veja também, conta de energia mais barata, autorizada a redução de 18% na bandeira vermelha a partir de setembro. E ainda, ministro da Saúde fala ao NBR Notícias sobre o financiamento do SUS. É avançar na capacidade das prefeituras, dos estados e do governo federal poderem garantir um serviço digno e de qualidade para a população brasileira. E você também vai ver, empregada doméstica demitida sem justa causa pode pedir o seguro-desemprego. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 10 mil pessoas do Ceará, de Pernambuco, de Tocantins e do Pará receberam as moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff destacou aos novos proprietários a importância de pagar em dia a prestação da casa para que outras famílias que precisam de uma residência sejam atendidas pelo programa. Calcaia tem cerca de 380 mil habitantes. Nesta sexta-feira foram entregues no município 480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, o Brasil enfrentava um problema na oferta de imóveis. Segundo o IBGE, o déficit habitacional girava em torno de 6 milhões de moradias no país. Muitas famílias, como a de Ioneide, ou comprometiam parte do orçamento com o aluguel ou viviam em condições precárias. De lá para cá, as estatísticas mudaram e milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Ioneide, quanto que você paga de aluguel aqui nesta casa e qual vai ser a parcela que você vai pagar no apartamento, no Minha Casa Minha Vida? Bom, aqui nesta casa eu estou pagando 400 reais por mês e na nova casa eu vou pagar 44 reais ao mês. O que você vai fazer com essa economia? Bom, com essa economia eu vou investir na educação do meu filho, abrir uma conta, uma poupança e investir esse dinheiro futuramente para ele. A família de Ioneide vai morar aqui no residencial José Lino da Silveira, localizado no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Ceará. 480 famílias de baixa renda vão morar nessas moradias a partir desta sexta-feira. As unidades habitacionais têm as seguintes características, são 43 metros quadrados, divididos em sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de lazer. Cada um desses imóveis vale em média 63 mil reais. Mas como o governo chega a pagar até 90% desse valor, as prestações que sobram para os beneficiados cabem no bolso, já que não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal familiar. Desde 2009 até agosto deste ano, o programa contratou mais de 4 milhões de moradias. Cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues. Os investimentos chegam a quase 270 bilhões de reais e mais de 9 milhões de pessoas passaram a ter a casa própria. Para mim, é muito importante que vocês tenham condições de pagar as casas. Vocês sabem que a prestação é bem menor hoje que um aluguel e, além disso, a casa é de vocês. Então, se vocês pagarem direitinho, vocês estão ajudando o governo a fazer mais casa, porque nós queremos fazer mais casa. E o nosso objetivo é fazer mais 3 milhões de casas. Com isso, nós chegaremos a mais de 6 milhões e aí vai ter no Brasil, pelo menos até 2018, no final, com muito esforço, em torno de 27 milhões de pessoas com a casa própria. E uma coisa muito importante ocorreu hoje. Hoje, ao entregar essas 2.700 casas, é importante que vocês saibam que nós atingimos uma marca muito forte. 500 mil dessas casas são para pessoas que recebiam Bolsa Família. Ou seja, para aquelas pessoas do Brasil mais pobres. A presidenta Dilma Rousseff visitou o residencial e conheceu um dos apartamentos. Por meio de uma entrega simultânea, famílias de baixa renda também receberam moradias em Fortaleza e Maracanau, cidade da região metropolitana da capital cearense, e em Pernambuco, Tocantins e Pará. Ao todo, foram mais de 2.700 unidades habitacionais entregues, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Eu quero dizer para vocês que o meu governo pensa em duas coisas. Em como aumentar o emprego, garantir que o país volte a crescer. Primeira coisa. Segunda coisa, em reduzir a inflação, porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho, a renda do empreendedor. E aí, eu vou assumir aqui com vocês alguns compromissos. Primeiro compromisso. Nós não vamos abrir mão das políticas que têm ajudado o povo brasileiro a melhorar de vida. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o ProUni, que garantiu que a filha, como dizia o pessoal, a filha do pedreiro pode virar doutora, ou o filho do pedreiro pode virar doutor. E durante o discurso, a presidenta também disse ter certeza de que o Brasil vai superar as dificuldades. Nós vamos ter clareza de afirmar, não só que o Brasil é um país forte, que vai crescer, vai superar as dificuldades que tem, que são momentâneas, mas também que nós temos muito que preservar. Nós conquistamos muita coisa. Não vamos deixar haver retrocesso nesse país. E a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje, durante o encontro com empresários, a ordem de serviço que autoriza o início das obras de mais um lote da ferrovia transnordestina. O trecho fica entre os municípios cearenses de Acopiara e Piquet Carneiro, com 51 quilômetros de extensão. O empreendimento faz parte do programa de aceleração do crescimento. Nós consideramos que tem algumas obras no Brasil que, no caso do Nordeste, são estruturantes. Uma é a interligação de São Francisco e a segunda é a ferrovia transnordestina. No caso da ferrovia transnordestina, nós estamos fazendo um imenso esforço para que essa obra fique concluída nesse trecho, que é muito importante entre Eliseu Martins, Salgueiro e Fortaleza Pesseina. Eu acredito que essa obra, depois, ao ficar pronta também no trecho, que é Salgueiro, Suape, passando por várias cidades, ela vai ter uma característica excepcional. Primeiro porque, na verdade, ela abre fronteiras. E essas fronteiras são tanto fronteiras de grãos, de proteínas, de minérios, enfim, de todos os produtos que têm um componente importante, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Então, vamos saber mais sobre a ferrovia transnordestina. A ferrovia transnordestina passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A extensão total da ferrovia é de 1.753 quilômetros. A obra começou em 2006 e, até julho deste ano, 52% estava executado. Segundo a concessionária transnordestina logística, responsável pela obra, quase 6 mil trabalhadores estão em campo. De acordo com o Ministério do Transporte, a transnordestina vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. A previsão é que 30 milhões de toneladas por ano sejam transportadas pela ferrovia. Entre os produtos, soja e minério de ferro. Entre os benefícios gerados estão a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região, o estímulo à criação de novos empreendimentos no Nordeste, como mineração, avicultura e fruticultura, o fortalecimento dos portos de Pecém e Suape e a dinamização da economia local. E foi realizado hoje o primeiro leilão de energia solar. 341 projetos foram habilitados para participar dos lances. São mais de 11 mil megawatts, um volume de energia comparável a grandes projetos hidrelétricos, como a usina de Belo Monte. O preço médio da energia negociada ficou em R$ 301,79 por megawatt hora, um deságio médio de mais de 13% em relação ao preço inicial. E a redução do valor da bandeira tarifária vermelha foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Passou de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada kilowatt hora consumido. A alteração vai valer de setembro a dezembro deste ano. E a decisão foi tomada após o anúncio do desligamento de 21 térmicas. O sistema de bandeiras tarifárias mostra aos consumidores custos reais de geração de energia elétrica. A Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 18 mil veículos em alta velocidade e em operação integrada. A primeira etapa da ação foi realizada em todo o país na quinta-feira, em 152 pontos estratégicos. Os condutores flagrados vão ser penalizados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. As multas vão de R$ 85,13 até R$ 574,62. O excesso de velocidade foi escolhido para iniciar a operação por ser uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. A próxima etapa será no dia 2 de setembro. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E para quem é fumante, um alerta. Os cigarros que entram ilegalmente no país não passam por qualquer tipo de controle e podem ter substâncias que fazem muito mal à saúde. A Polícia Rodoviária Federal está atenta ao contrabando de cigarros. 260 milhões de maços ilegais foram retirados de circulação nos últimos cinco anos. O combate ao comércio ilegal desse produto representa R$ 745 milhões em impostos. Os estados que mais tiveram cigarros apreendidos foram Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. E já somos quase 204 milhões e meio de habitantes distribuídos principalmente pelos grandes centros urbanos. E São Paulo é a cidade mais populosa do país, com 12 milhões de pessoas. O número de habitantes no Brasil cresceu quase 1% do ano passado para cá. A estimativa do IBGE revela que a maior concentração está nos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, mais da metade da população está concentrada em apenas 304 municípios. A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com pouco mais da metade, seguida por Salvador e Brasília, com quase 3 milhões de pessoas cada uma. Apenas três cidades do Brasil possuem menos de mil habitantes, de acordo com o levantamento. Serra da Saudade, em Minas Gerais, Borá, em São Paulo e Araguainha, no Mato Grosso. Em relação aos estados, São Paulo é o mais populoso, com quase 45 milhões de habitantes no total. No outro extremo está Roraima, que aparece com a menor população do país, com 505 mil habitantes. Esses dados, entre um censo e outro, segundo o IBGE, são utilizados para calcular indicadores econômicos e podem ajudar o governo a definir políticas públicas de saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou com exclusividade para a TVNBR sobre ações para reforçar o acesso à qualidade de saúde para todos os brasileiros. Segundo ele, está sendo discutida com governadores, prefeitos e parlamentares a necessidade de uma nova forma de financiar a saúde no país. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. São mais de 200 milhões de brasileiros que têm garantido o acesso gratuito ao sistema. Com o SUS, a pessoa conta com atendimento que vai desde o ambulatório até procedimentos mais complexos, como os transplantes de órgãos. Em 2014, o SUS realizou mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas e mais de 11 milhões de internações. O SUS também é o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. É responsável ainda por 19 milhões de procedimentos para tratamento do câncer, alcançando no ano passado a marca de 2 milhões e 600 mil quimioterapias. E para manter todo esse serviço funcionando, é preciso de dinheiro. Atualmente, o Brasil gasta 4,7% do PIB em saúde. O percentual é menor do que o utilizado nos vizinhos Argentina e Uruguai. E de países como Canadá, França e Reino Unido. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, defendeu o aumento dos recursos para a saúde, com o objetivo de garantir e melhorar o atendimento público. Segundo o ministro, com o fim da CPMF, a saúde perdeu o equivalente hoje a 80 bilhões de reais por ano. Quioro afirmou que o governo está desenvolvendo uma proposta de contribuição exclusiva para o setor. O SUS funciona para os 203 milhões de brasileiros. Quando a gente olha a quantidade de recursos existentes, a gente vê que a gente não consegue ter dinheiro suficiente para sustentar os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, os serviços de prevenção à doença, a distribuição dos medicamentos na forma com que a população brasileira merece, precisa e tem direito. E é por isso que nós estamos discutindo amplamente em todo o país a necessidade de rever o financiamento da saúde, inclusive com a possibilidade da criação de uma contribuição interfederativa para a saúde que possa reforçar as ações de saúde dos municípios, nos estados e as que são feitas pelo Ministério da Saúde. Os recursos da nova contribuição seriam repartidos entre União, estados e municípios. O Conselho Nacional de Saúde, que tem entre as funções aprovar e acompanhar a execução do orçamento da saúde, também é a favor da repartição dos recursos. A discussão da necessidade de pensar em desenvolver esse sistema de saúde está vinculado ao maior aporte de recursos. Então nós temos que discutir, nós queremos um sistema universal, um sistema público que atenda a todos os brasileiros? Queremos. Nós vamos abrir mão e vamos fazer como outros países que colocaram na lógica de mercado e aí quem pode pagar tem, quem não pode pagar não tem? Não me parece que nós no Brasil queremos andar para trás. Portanto, nós precisamos discutir como financiar este sistema, e eu não estou dizendo aqui revolucionar a ponto de colocar todos os recursos, fica igual os Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Estou dizendo é avançar na capacidade das prefeituras, dos estados e do governo federal poderem garantir um serviço digno e de qualidade para a população brasileira. A partir de 1º de setembro, 60 médicos brasileiros vão começar a trabalhar em 60 municípios do país pelo programa Mais Médicos. As vagas foram preenchidas na segunda chamada do edital, que selecionou 100% de profissionais brasileiros. Com essas novas equipes, a assistência médica vai chegar a mais de 200 mil pessoas de todas as regiões. Para conferir os municípios selecionados, acesse portalsaude.saude.gov.br. E Fortaleza foi a quarta cidade a receber encontro do Dialoga Brasil. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros explicaram aos cearenses como funciona o portal de interatividade com o governo federal. E ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem mais informações, acompanhou todo o evento e traz os detalhes para a gente. Thaísa, boa noite para você. Boa noite, Isabela. O encontro do Dialoga Brasil aqui em Fortaleza acabou de terminar, praticamente, e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e dos ministros das áreas que recebem sugestões na plataforma Dialoga Brasil. Cerca de 1.200 pessoas, entre representantes de movimentos sociais, lideranças comunitárias e integrantes de outras entidades da sociedade civil participaram aqui do encontro, que também serviu para divulgar a plataforma Dialoga Brasil. Quem participou aqui do encontro pôde apresentar a sugestão diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros. Essa questão da igualdade de oportunidades não é uma questão trivial, porque vocês pensam o seguinte, como é que a filha do pedreiro conseguiu ser doutora? Ora, pelo esforço dela. Ela se esforçou, foi lá, estudou, batalhou. A mãe e o pai devem ter dado um estímulo, ter falado para ela, vai minha filha, estuda. Acontece que muitas vezes, em muitos momentos, a filha do pedreiro não virou doutora, ou o filho do pedreiro não virou doutor, porque ele não tinha oportunidades iguais. Um governo tem de passar o tempo todo pensando em como resolver isto, como assegurar que aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, passem a ter. É essa a questão que o Dialoga Ceará hoje colocou aqui. Cinco áreas recebem sugestões na plataforma Dialoga Brasil. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para a integrante da Articulação Nacional das Comunidades Quilombolas, Aurila Maria, o portal é uma oportunidade de dar visibilidade a pautas como o acesso à terra pelo trabalhador rural negro. A primeira proposta que a gente vai estar levando para o Dialoga Brasil é a questão da agilidade no processo de titulação, que é o recurso para ressarcir os proprietários para que, de fato, o território seja dos quilombolas. Qualquer pessoa pode enviar sugestões para a plataforma Dialoga Brasil. A cearense Cristina Nascimento, por exemplo, enviou sugestões de medidas para a universalização da água no semiárido. A gente tem mobilizado no campo da convivência a apresentação de propostas e aí uma das que a gente tem fortalecido e tem buscado, eu particularmente já votei, é a universalização da água, do acesso à água para o consumo humano, que seria garantir que todas as famílias que estão no perfil do programa do Cadastro Único, que moram na zona rural, que vivem no semiárido, que elas possam ter a cisterna de placa do lado da sua casa e possam ter sua água, façam sua gestão e possam, a partir dali, viver com mais dignidade. Em um mês, a plataforma Dialoga Brasil já conta com mais de 20 mil usuários cadastrados e mais de 7.500 propostas apresentadas. Para participar é só acessar www.dialoga.gov.br. É com você, Isabela. Tá certo, Thaisa. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E a partir de hoje, os empregados domésticos demitidos sem justa causa já podem pedir o seguro-desemprego. Para ter acesso, o empregado doméstico deve ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos dois anos anteriores à dispensa. Ele também não pode ser beneficiário de auxílios previdenciários, exceto pensão por morte e auxílio-acidente, além de não ter renda própria. O pedido deverá ser feito no Ministério do Trabalho e Emprego ou nos locais autorizados no prazo de 7 a 90 dias contados da data da dispensa. O valor do seguro-desemprego será de um salário mínimo. Mais informações em mte.gov.br. E foram anunciadas hoje as três primeiras empresas que aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego, criado para preservar postos de trabalho e ajudar o mercado a se recuperar. A adesão de hoje vai garantir o emprego de cerca de 2.500 trabalhadores. As empresas são do setor automotivo do estado de São Paulo. A Grêmer e a Caterpila firmaram a adesão por seis meses, com redução de 20% na carga horária. As duas se comprometeram a garantir o emprego de cerca de 2.000 funcionários. Já a Racine NHK fez a adesão com 551 trabalhadores, pelo período de três meses e redução de 15% da jornada de trabalho. Para os empresários, esse programa atende os interesses tanto dos trabalhadores como das empresas. O PPM permite ajustar o quadro de funcionários, o quadro de trabalho que a gente precisa, sem demitir funcionários. O que é melhor para o funcionário e é melhor para a empresa, que retém seus funcionários e, no futuro recuperação do mercado, fica mais fácil. Hoje em dia, treinar funcionários e preparar os funcionários também tem um custo e que a gente, se puder, evita dispensar. O Programa de Proteção ao Emprego, ou PPE, permite que empresas que estão com dificuldades financeiras reduzam a jornada de trabalho dos empregados em até 30%. Metade da pandemia provocada pela redução é coberta pelo governo federal, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2.500,00 e tem a jornada reduzida em 30%, passa a receber R$ 2.125,00, sendo que R$ 375,00 seriam pagos pelo governo e o restante pela empresa. O período máximo para usar o programa é de 12 meses. Enquanto a adesão estiver valendo, as empresas que adotarem o PPE não vão poder dispensar os empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida. E a decisão sobre a adesão deve ser feita em conjunto entre trabalhadores e empresa, que deve comprovar que está com dificuldades financeiras. A aprovação dessas três empresas, o pagamento do FAT implica em R$ 5.689.025,00. Se esses trabalhadores tivessem uma dispensa do seu trabalho e fossem demitidos, o FAT teria que pagar como seguro-desemprego R$ 11.780.600,00. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto